Oi gente, eu sou a Jassimo Shizuki e eu estou de volta para mais um vídeo no canal. E meus amores, nesse react aqui a gente vai conhecer um pouquinho do Sanjinnu, não sei se é assim que pronuncia, tá? Que é um personagem de um anime que eu nunca assisti, então a gente vai conhecer um pouco através de duas músicas, uma do canal do Bazara e a outra lá do canal do Joni, que inclusive eu estou muito curiosa porque eu nunca ouvi nenhuma música dele, então eu estou com as expectativas bem altas. Então caso vocês gostem desse react e não saiam daqui sem deixar o teu like, que é muito, muito importante, tá bom? Sem se inscrever no canal e sem deixar teu comentário aqui embaixo, tá? Que é muito importante também, eu estou sempre lendo e atendendo o pedido de vocês. Bora reagir em 3, 2, 1... Esse daqui é lá do canal do Bazara, tá? Por todos sou te amado, o caçador mais fraco, eu sou só um caçador de ranking, isso é um fato, mesmo em um nível tão baixo, eu chego sempre tão perto de um rio. Eita! 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 Ele vai morrer. Ele vai morrer. Eita. Caramba, velho. Agora essa vibe tá muito boa. Duplo. Eita. Caramba. 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 Não. Caramba. 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 Cadê? Essa parte é muito fama Adorei Gente, muito massa Meu Deus do céu Gostei demais, demais, demais Basara arrasou muito Não só ele, como todas as pessoas que participaram Achei que a música ficou numa vibe Muito maravilhosa O personagem parece ser muito, muito, muito Foda Parece ser um anime que vale a pena assistir Mas sem enrolar, bora logo pra nossa segunda reação Que é lá do canal do Jounin Eu realmente não sei o que esperar Então bora conferir em 3, 2 Considerado Caçador fraco Mas preciso ser forte Mesmo diante da morte Não preciso de sorte Caramba, começou com uma vibe muito foda Caramba, começou com uma vibe muito foda Cara, as segundas vozes Tá muito foda Muitas estátuas Muitas estátuas Uma delas se mexeu Portas se fecharam Todos começaram A trame A correr Não sei mais o que fazer Precisamos encontrar Uma saída Oh, que massa Não adianta correr Senão todos vão morrer No O contraste do gráfico com o agudo está muito massa É Vou me sacrificar E se já cheguei até aqui Eu não posso desistir Todo mundo se foi Mas quem disse que eu também não tenho família Eu não quero morrer Eu não quero morrer Caramba Caramba Isso ficou muito massa Você está sentindo a emoção? Porque eu estou Eu não quero morrer Eu não quero morrer Eu não quero morrer Eu toquei numa cama E logo eu descobri Que tinha dois agentes Interessados em mim Desperta a duplo Vou treinar muito Dentro de mim Existe um poder oculto Ganhei uma chave Da dungeon Na estação Do meu poder Ninguém sabe Eu estou preparada Para lotar com as minhas mãos E quando eu entrei ali Eu parei e vi Que tinha uma fera Um olhou para mim Matei um Veio três Matei três Veio dez Veio um Caramba Caramba Na edição Está massa demais Ficou foda Ficou foda O que é isso? Todos eu vou matar Não tem mais o que fazer Nem onde se esconder Ninguém vou perdoar Vou eliminar sua raça Agora estou um caçador E você é sua casa Ninguém vai voltar pra casa É mentorei um assassino Enquanto todos com a minha faca Meu Deus! Vou explicar, eu sou mais forte que você E pra isso o teu motivo é que de nível Eu tô um bando sem parar Em busca de um poder eu vou entrar No castelo demoníaco pro meu nível aumentar Um portal de ranking S, pra mim tudo é um mistério Eu me deporo com os cerneiros, sou o guardião do inferno Os meus ataques são quase sem feito Como derrota, mas eu sou desse jeito Mas eu não posso correr agora, peço na forma de ter a vitória Tive uma ideia de matar, não é problema Devorar esse sistema Mas o desafio não acaba Meu Deus Se eu tinha qualquer expectativa Foi superada Na sala do chefão, aceito o arrepio É aquela sensação É de um comandante escarlate Começamos um combate Nunca vi um boss tão forte Me derrotei foi pura sorte Agora minha classe é necromante Cor vice perante a mim Vou ver que essas minhas ordens Cara, é muito viciante, tá ligado? Aquela música que fica na cabeça Nada vai parar Ó, gente Falar pra vocês um negócio Minha gente Falar pra vocês um negócio aqui Que tipo assim Não que eu tava esperando algo ruim Não é isso Mas tipo assim Eu já tava esperando algo bom Mas veio algo muito melhor do que eu tava esperando Entendeu? Como eu falei Foi a primeira música do Jounin Que eu ouvi Eu sei que ele tem outras Mas eu nunca cheguei a ouvir E simplesmente Eu acho que eu não poderia ter ouvido Uma música melhor do que essa Porque realmente ficou muito Muito, muito, muito Incrível Foi extremamente completa Sabe? Tipo, narrou assim De uma forma muito foda Toda a trajetória Teve um flow Que fica na cabeça da gente Sabe? Aquela vibezinha gostosa Que você quer ficar ouvindo Adorei a interação das vozes A harmonia O contraste Do grave com o agudo Ficou sensacional A edição ficou maravilhosa E ele não só cantou Como ele interpretou também Isso foi muito foda Aquela partinha do Não quero morrer Meu Deus do céu Mas parabéns Jounin Parabéns a toda a equipe Ficou tudo muito incrível Desde a edição Instrumental As vozes A mixagem Ficou maravilhoso E eu espero que vocês tenham gostado Desse react Se gostaram Não esqueçam De deixar o teu like Tá bom? Um beijo enorme demais No teu coração Muito, muito amor Sayonara E tchau